Oi, hoje é dia de BookHow, edição abril de 2019, pois é, ainda algumas comprinhas referentes ao mês passado, vamos conferir. Pois é, esse é um box aqui para fechar as compras do mês anterior e foi uma comprinha bem rápida, apenas 3 títulos. Aliás, dentro dessa caixa aqui da Amazon, eu sempre faço a compra através da Amazon, né, só tem 2 dos livros. E o terceiro livro veio externamente, porque foi feita com um parceiro lá no esquema do Marketplace da empresa. E aliás, eu vou começar o unboxing justamente por este livrinho que está aqui, depois eu abro a caixinha maior. Vamos começar então por este daqui que eu comprei, deixa eu ver aqui. Às vezes até acontece isso, né, quando a gente compra através de terceiros, através da Amazon, né, eles não colocam a referência de quem foi a loja, né, ou Sebo, ou livraria pequenininha, né. No caso aqui foi a Sebo Augusto, que é lá de Praia Grande, aqui em São Paulo. Veio de longe, pelo menos para mim, né. Mas é bacana essas opções de a gente poder comprar com parceiros na Amazon, porque às vezes o estoque da Amazon acaba, mas alguém ainda pode vender para a gente. Aliás, já vale dizer até uma coisa curiosa. Exatamente esse livrinho que eu estou mostrando para vocês não está mais disponível à venda. Provavelmente, quando eu comprei lá no mês passado, eu acabei comprando a última edição, o último exemplar, né, que havia lá na loja. E é um livro bem pequenininho, como vocês podem perceber, bem embalado aqui em plástico bolha. E, claro, é sobre algo que é bastante valoroso ao canal, que acho que você já deve saber, né, o que vale bastante aqui para uma imantada de livros. Deixa eu até tirar o plástico protetor aqui também e já simplificar as coisas, porque eu estou convidioso pelo conteúdo aqui. Aliás, pela quantidade do conteúdo aqui. Bom, enfim, já tem outro plástico, tem bastante coisa aqui, hein. Pronto, consegui. Esse livro aqui, claro, é uma coletânea de contos, porque o mantaio de livros valoriza bastante as pequenas histórias. E temos aqui contos orientais de Saki, com o título Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Diz aqui também, logo na capa, que é uma tradução de Francisco Araújo da Costa. Aqui na contracapa, temos apenas alguns trechos de algumas das histórias. Mas eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha no celular, porque eu dei uma conferida no site e lá tem uma informação mais interessante. Eu já estava desconfiado, né, pelas fotos, né, que não teria nada de útil aqui na contracapa. Diz aqui, uma série de contos em sua maioria inéditos em português de Saki, escritor e dramaturgo britânico. Pera aí, não é japonês não? Hum, pegadinha, hein. Famoso com seus contos de tom mordaz e com humor. Fui enganado pelo nome, hein. Os textos são sátiras à sociedade inglesa na primeira década do século XX, permeados, às vezes, de um certo teor fantástico ou sobrenatural. Ou seja, foi por esse motivo aqui que eu já fiquei interessado nessas histórias. O humor ferrino e politicamente incorreto de Saki está representado aqui em 20 contos, publicados originalmente em 5 coletâneas, que datam de 1904, 1910, 1911, 1912 e 1919. Ou seja, são realmente textos antigos, pouco mais que um século que foram escritos e com certeza serão interessantes de serem lidos. Eu não sabia que era tanto título assim. 20 contos? Bastante coisa. A letrinha aqui, olha, é bem pequena que eles utilizaram. O livrinho aqui só tem 140 páginas, mas o tamanho das letras faz com que isso aqui tenha para lá de 200 com certeza um tamanho normal. E falando na extensão dos textos, né, tem alguns curtos de 4 páginas, outros tem 10 páginas. Varia bastante, realmente. Eu prefiro contos curtos. Eu não gosto muito quando os contos são um pouco longos demais, quando passam de 20 páginas, né, e muita gente já pode considerar até como novelas. Aí o Gato Indiscreto, que dá título aqui ao livro, né, é justamente o primeiro deles por aqui. Sim, eu estou bastante curioso em saber deste autor que, confesso, eu me confundi, né, eu pensava que era um autor japonês pelo nome, né. É que faz tempo, né, mais de um mês que eu fiz a compra e esqueci. Mas não, ele é britânico. Olha só que coisa. Nada a ver, viajei na maionese. Mas de qualquer forma, né, com certeza eu vou fazer a leitura desse livro aqui lá no comecinho de 2020. Para esse ano já está agendado todos os livros dentro do projeto Contos no Me Dia. E vocês sabem como é o projeto Contos no Me Dia, né. Segunda a sexta eu pego uma coletânea para ser destrinchada e fazer resenhas individuais de todos os contos contidos ali dentro de cada um dos livros. Por isso eu vou deixar até a link aqui em cima para você dar uma conferida na playlist desse ano de 2019. Tem também do ano de 2018, onde lá estão 150 contos que receberam resenhas de várias coletâneas. Enfim, é bastante coisa. O projeto sempre é gigantesco. Sempre lembrando, né, nas resenhas que eu faço desses contos, eu não dou muitos spoilers. A ideia é sempre estimular a leitura dos pequenos textos. Então, estimular, claro, a você adquirir as coletâneas e ler diariamente um conto aqui e a colar. E geralmente quem começa com isso fica bem viciado. Não para de ler coletâneas. Bom, vamos agora então a caixa maior, que contém mais dois livros aqui. Deixa eu tirar primeiro a nota fiscal. Eu sempre tento abrir por baixo e nunca dá certo. Se bem que para aqui, eu acho que podia até abrir pelo fundo, porque eu vou usar o livro maior primeiro. Com certeza, ele estará lá embaixo. Mas, tanto faz. É só tirar da frente. No final das contas. Vamos aqui ver os estiletes completamente cegos. Estacado. Vai sobrar espaço aqui. Vai ter bastante papel aqui dentro. Com certeza. Falei. Está aqui, ó. Aparecendo. E vamos tirar logo o Grandin aqui, que é um livro que faz parte de uma coleção que eu estou fazendo aqui. Com certeza, que é os Anos de Ouro de Mickey Mouse. E as tirinhas originais desse grande personagem da Walt Disney. E no caso aqui, é essa edição de capa amarela, que compreende as tirinhas do ano de 1938 até 1939. Tem o título de Mickey Mouse contra o Mancha Negra, que é aquele grande vilão do Mickey. Sensacional. E aqui, o visual do Mickey já está mais modernizado, não é aquele mais antigão, embora ainda tenha as calças vermelhas. Aqui atrás, você vê o modelo mais antigo do Mickey. Não sei se está aparecendo, mas... Às vezes a embalagem aqui dificulta. Estou quase conseguindo fazer a coleção completa. Espero que ainda tenha grande estoque. Vocês sabem, né? Essa publicação aqui era para ser 37 volumes, né? Mas a editora Abril, ela meio que deixou de renovar os direitos de publicação de tudo da Disney aqui no Brasil. Ou seja, aí ela teve que parar essa coleção em apenas 14 volumes. Mas, de todo modo, não é tão prejudicial, porque realmente as melhores histórias estavam nesses 14 primeiros volumes. E os restantes, claro, ainda tinha história boa. Mas já era da fase mais modernosa ainda do Mickey Mouse, quando ele tem até calças compridas. Aqui não, ele ainda está com o seu calçomzinho vermelho. De qualquer forma, as boas histórias ainda estão nessa primeira levada e que foi publicado pela editora Abril. Se você gosta do Mickey Mouse e tirinhas diárias, com certeza isso aqui é recomendável muito. Aliás, falando nisso, né? Todos esses três livros que eu estou mostrando aqui para vocês, vou deixar na descrição aqui do vídeo, links para você poder adquirir exatamente através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz a compra através deles, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E isso ajuda muito o canal a crescer um pouco. E lembrando também de novo, né? Aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês do SAC, da coletânea de contos, né? Mais de 20 contos. E atualmente está indisponível. Infelizmente, eu conferi logo antes de gravar o vídeo e vi que realmente tinha acabado o estoque. Tanto na Amazon, aliás, já tinha acabado na Amazon. Por isso que estava sendo vendido por terceiros, né? Mas talvez seja publicado novamente. Espero que sim. Mas, de qualquer forma, os outros dois, esse do Mickey, ainda tem. E também, este outro livro aqui, que é bastante interessante. É um livro de não-ficção. Dessa vez temos filosofia. Ou estudos filosóficos, um pouco para pensar, né? Bom, o que temos aqui? Não falei o título do negócio. Ora, Alma da Marionete, de John Gray. Tem um subtítulo também bem bacana. Um breve ensaio sobre a liberdade humana. Aqui também na contracapa, eu já sabia que não tinha muita coisa interessante para ser lida. Eu também vou fazer uma colinha. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Nenhum outro animal busca a satisfação dos próprios desejos e, ao mesmo tempo, a amaldiçoa. Passa a vida no terror da morte, mas se dispõe a morrer para preservar uma imagem de si mesmo. Mata a própria espécie em nome de sonhos. Não é a autoconsciência, mas a divisão de si mesmo que nos torna humanos. Sim, o John Gray é um filósofo um pouco polêmico. Ele cutuca bastante. Ele diz que, realmente, nós, os seres humanos, não temos salvação. Nós somos violentos por natureza. Não adianta dizer que nós começamos a ficar um pouco mais, entre aspas, evoluídos. E estamos sendo menos radicais. Não, balela. Na verdade, a gente está se matando do mesmo jeito. Com certeza. E deixa eu dar uma olhada na colinha aqui que eu peguei. Também está lá no site. O consagrado autor de Cachorros de Palha e Missa Negra. Uma reflexão sobre a liberdade humana diante da possibilidade de ser livre. Todos querem a liberdade. Será baseados no conceito de existência, na ideia de que temos o domínio de nossas ações, de nossa consciência e de nosso mundo, mas somos escravizados pela suposta liberdade limitada diante de nós, sem perceber que a vida humana é pautada pela ansiedade de decidir como viver. John Gray une conceitos de gnosticismo, ficção científica e ocultismo e costura tradições religiosas, filosóficas e fantásticas para questionar a ideia de liberdade humana. Reflexão instigante e original que mostra que a liberdade é uma ilusão e que, tal como ocorre às marionetes, os humanos sonham em fugir do martírio de fazer escolhas. É, as nossas liberdades também são colocadas entre aspas. Questões filosóficas. Não adianta. A gente tem que, sim, quebrar a cabeça e pensar sobre o assunto. Achar que tudo já está resolvido para a humanidade. É uma grande de uma balela, um grande de um erro. Pessoal, de cada um, né? É sempre bom ler textos filosóficos para ajudar a gente a abrir a cabeça, pensar em coisas diversificadas, não ter apenas uma visão central, única e restrita e ficar falando mal das outras, das contrárias. Não, a gente tem que ter uma mente aberta e pensar tudo a respeito de tudo. Recomendo bastante para quem gosta de ler textos de não ficção. No caso, ensaios. Bom, então, são esses os livros que eu queria mostrar para vocês, das minhas últimas compras lá do mês passado. Realmente, também temas variados aqui. Tem de tudo. Tem diversão, entretenimento, com as tirinhas do Mickey Mouse. Tem filosofia e também tem as histórias curtas. Aqueles drops diários de contos que eu sempre recomendo a todos. Principalmente quando você quer conhecer um novo autor, vá atrás de seus contos e não exatamente dos seus romances. Encarar um calhamaço, às vezes, não é uma boa. Você pode se frustrar com o autor. É melhor conhecer o estilo dele através dos seus contos. As pequenas histórias que ele criou. Enfim, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, fechando as minhas compras lá do mês de abril de 2019. E agora, só vai esperar o próximo unboxing, os próximos book house. Sempre lembrando que aqui no Mantar de Livros, todas as segundas-feiras, eu faço unboxing das minhas compras. Sejam dessas compras que eu faço através da Amazon ou outras livrarias, como também lá do projeto de abrir as caixinhas mistérios da tag Experiências Literárias. Se vocês não conhecem, dá uma olhada no link que eu deixo aqui em cima, onde estão os últimos unbox que eu fiz nas semanas anteriores. Nas outras segundas-feiras. Da caixa azul e da caixa laranja. E bom, agora é só esperar os próximos book house. Bom, próximo já não, próximo segunda-feira. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado os unbox anteriores de book house que eu fiz aqui em maio e que eram referentes às compras de abril de 2019. E tchau!